Eu não tô criticando as forças armadas brasileiras, nem o treinamento com os soldados. Eu tô preocupada justamente com os soldados que temos hoje. No meu tempo de quartel não tinha essa de... Eu não vou pegar quartel. Ah, olha só que audace. No meu tempo era assim. Tu quer pegar? Não. Vai pegar. E tu quer pegar? Quero. Vai pegar, mas não porque tu quer, porque eu quero. E tu quer pegar? O meu sonho é pegar quartel. Então não vai. Vai sim. Ou seja, não tinha saída. Era querer, não querer, ia pegar. Hoje em dia já tem futuro soldado ligando pra mãe. Babãe, tá muito difícil aqui. Mas Venzo, tu tá ligando do teu quarto, guri. Mas é que eu já estou sentindo o sofrimento antecipado, babãe. E o vídeo de hoje, que é uma das minhas maiores preocupações. O Brasil na terceira guerra. Rapaz do céu. Lembrando que eu não tô falando do Rio Grande do Sul na terceira guerra. Porque o Rio Grande do Sul é um país à parte. Daí nós ia pelear, nem brincadeira, nem graça. Eu tô falando do restante que fica na volta da gente. A primeira coisa que eu acho que ia acontecer, se o Brasil estivesse na terceira guerra, é o soldado de hoje chegando pro sargento e perguntando. Sargento, qual é a senha do Wi-Fi mesmo? Já ia começar pagando três quilômetros de Marcha do Pato. Se tu não sabe o que é Marcha do Pato, é porque tu não serviu o quartel. Então dá os teus pulos aí nas redes sociais e procura saber o que é a Marcha do Pato. Essa geração internet ia se lascar, mas ia ser bonito de ver. Cinco mil já morrer fazendo selfie nas trincheiras. Eita, os inimigos estão chegando. Vamos fazer uma selfie para registrar esse momento? Hashtag das trincheiras. Quai, seu app de vídeos curtos.